Meu nome é Mauro Aquino, 65 anos, aposentado. O meu livro fala sobre poesias românticas, como o título já desse, para a pessoa mergulhar dentro do distrito e ver que o romantismo, seja que época for, ainda é bom. E me levou a escrever um livro para tentar acordar a parte interior de cada um, para que cada um pudesse voltar para dentro de si e se desculper. Tudo é necessário estar aqui. Eu sou uma pessoa romântica por natureza. Eu me apaixono pela flor, pelo ser humano, pelo animal, por tudo em que a biblioteca, para mim, é como se fosse a minha segunda casa e as pessoas que trabalham aqui como se fosse a minha família. A filosofia do amor. A filosofia do amor consiste em entendimento do olhar e do coração. A filosofia do amor consiste no churro sem derramar o malar. A filosofia do amor consiste na palavra não escrita. E a filosofia do amor nada gosta. Eu, Mauro Aquino, convido para o dia 11 do 12, na Biblioteca de São Paulo, às 14 horas, lançamento do meu livro Poesias Românticas. Isso eu devo a todas as pessoas da Biblioteca e não pertententes à Biblioteca de São Paulo.